Do break comercial, nós tratávamos de uma entrevista coletiva do governador do estado do Piauí, Wellington Dias, e também coordenador do fórum dos governadores, em que ele resumia e tratava das questões que foram debatidas no encontro com os governadores nesse fórum, e ele falou sobre questões ligadas à vacinação, também sobre, claro, a alíquota única do ICMS, e sobre o ICMS, ele disse que a posição do fórum, eles são favoráveis ao texto da lei que prevê a criação do fundo de estabilização. Essa matéria foi aprovada na Câmara Federal, precisa passar pelo Senado, se não me engano, daqui a pouco a gente confirma, mas ele também trouxe à tona uma discussão que diz respeito à questão da precificação dos combustíveis, porque ele falou que tem alguns artigos que precisam ser respeitados da Constituição Federal, que teriam sido quebrados na elaboração dos textos, especialmente aquele que trata da unificação do ICMS para todos os estados. E ele trouxe também nessa entrevista coletiva, barra pronunciamento, uma certa insatisfação dos governadores em relação ao incentivo do governo federal e na redução de 25% sobre o IPI. Ele acha que houve desrespeito à Constituição, falou que essa medida vai impactar demais no caixa dos estados, que muitos estados acabam se apoiando nesse recurso para dar conta das demandas ligadas à saúde e à educação. Ele chegou a falar em uma perda arrecadatória na casa de 30 bilhões de reais. Bem, por essa razão recebemos aqui no estúdio o apresentador comentarista de economia do Grupo Jovem Pan, Luiz Arthur Nogueira. Luiz, seja muito bem-vindo. Você escutou parte do pronunciamento em entrevista coletiva de Wellington Dias. Faz sentido o que ele disse? Faz sentido, Caniato, embora eu ache que é uma choradeira fora de hora. Por quê? Tempos de guerra requerem medidas emergenciais. O que o governo federal está fazendo? Reduzindo imposto para tentar controlar a inflação no momento em que os preços dispararam por conta de uma guerra da Rússia na Ucrânia. Guerra esta que, obviamente, a gente não controla. O mundo inteiro está cortando imposto para tentar baratear o preço do combustível. É algo temporário. Passada a guerra, naturalmente o preço do barril do petróleo deve retornar a um patamar inferior a 100 dólares. Lembrando que, neste momento, ele é vendido a 115 dólares. Portanto, ao retornar a um patamar abaixo de 100 dólares, a Petrobras vai reduzir o preço do combustível aqui no Brasil e o problema inflacionário deixará de existir. Então, é natural que o governo procure formas e medidas emergenciais para uma situação que é emergencial. A exemplo do que ele fez há dois anos no auge da pandemia, lá em 2020, também foram medidas emergenciais que hoje não existem mais, como, por exemplo, o auxílio emergencial. A gente entende que estados e municípios perdem a arrecadação. Por quê? Porque o imposto no Brasil é repartido entre a União, estados e municípios. Mas vale lembrar que, nos últimos dois anos, durante a pandemia, o governo federal transferiu bilhões e bilhões de reais em recursos para governadores e prefeitos. Muitos, aliás, nem conseguiram gastar o dinheiro porque o volume era tão grande que foi algo inexequível. Ou seja, eu entendo o temor dos governadores em perder receita, mas eu acho que, neste momento, a prioridade é o bolso da população. Então, bom senso nessa hora, menos choradeira e mais medidas práticas para ajudar a economia e também no combate à inflação. Agora, ele também compartilhou uma boa notícia. Ele disse que os governadores vão prorrogar por mais 90 dias o congelamento do ICMS sobre a gasolina. Essa medida já tinha sido tomada no final do ano passado. O fórum, os governadores, estenderam isso. Essa medida vence no próximo dia 31 de março. Então, os governadores decidiram prorrogar por mais 90 dias. Isso muda substancialmente o valor do litro da gasolina, Luiz? Não, na verdade, evita uma alta. Na medida que ele mantém o ICMS congelado, não haverá um reajuste para cima nos preços caso houvesse o descongelamento do ICMS. É uma medida importante, bem-vinda neste momento. E, claro, lá na frente, quando acabar a guerra da Rússia na Ucrânia e o petróleo cair abaixo de 100 dólares, aí os governadores poderão descongelar o ICMS, porque como o preço do combustível vai cair, ao descongelar o ICMS ele vai incidir sobre um valor menor, o que vai beneficiar o consumidor. Neste momento, é uma medida correta congelar o ICMS para que não haja aumento. Mas não tenhamos ilusão, Caniato. Não haverá redução extra dos combustíveis no curto prazo, porque o barril do petróleo continua muito caro, 115 dólares. A única boa notícia de curto prazo é que o dólar está caindo aqui no Brasil. Neste momento, a moeda americana é vendida a R$ 4,92, portanto, abaixo de R$ 5. Se, eventualmente, o dólar continuar caindo, talvez a Petrobras possa reduzir o preço do combustível, não pelo barril do petróleo, mas pelo barateamento do dólar aqui no Brasil. Mas é muito cedo para a gente ter certeza se a tendência, de fato, é de o dólar ficar abaixo de R$ 5 ao longo das próximas semanas. O Luiz Arthur Nogueira continua com a gente. Quem participa dessa cobertura especial da Jovem Pan News é o comentarista Felipe Bueno, a quem eu agradeço demais pela participação. Seja muito bem-vindo, Felipe. Agora, o Wellington Dias, que é o governador do Piauí também, o coordenador do Fórum dos Governadores, chegou a sinalizar e falar na possibilidade de judicialização contra essa lei complementar que prevê a unificação da alíquota do ICMS sobre os combustíveis para todos os estados. Tem também um elemento político aí. Que avaliação você faz dessa sinalização de Wellington Dias? Ah, quem apostou nessa possibilidade ganhou, né, Caniato? Boa tarde para você, boa tarde para todo mundo que está participando aqui da nossa cobertura, aqui da Jovem Pan News. Eu concordo com tudo que disse o Luiz Arthur Nogueira, acrescento dois pontos. Um é exatamente esse, né? Se houve, na visão dos governadores, desrespeito à Constituição, a porta está aberta para que o STF seja provocado, como se gosta de dizer. E uma vez provocado, obviamente vai ter aquela reclamação de que o STF, né, entra, é politizado, é um órgão que põe a mão em todas as decisões do governo federal e tudo mais. Toda aquela discussão que faz sentido, mas porém, né, a leitura desses governadores, desse fórum é que houve o desrespeito à Constituição. Então, essa discussão merece ocorrer. E um outro ponto que eu queria acrescentar, e aí vai dando o tom político dessa discussão, né, o primeiro anúncio de congelamento do ICMS por parte dos governadores foi em 1º de novembro do ano passado. Não havia guerra ainda, né? No máximo, no máximo, os melhores analistas estavam vendo que poderia haver um alinhamento das tropas da Rússia na fronteira com a Ucrânia por causa do leste da Ucrânia, daquelas duas regiões. Muito bem, né? Agora, o problema do preço do combustível, e aí eu repito o que eu sempre digo, o presidente da Petrobras, ele merece muito respeito, qualquer que seja, porque tem que ter uma paciência enorme. Essa discussão sobre o preço da gasolina já vinha de antes, né, já vinha de antes, mas de muito antes, de governos anteriores. E em nenhum momento, pelo menos nesse pronunciamento, né, a gente tem ouvido analistas aqui na Jovem Pan que têm falado sobre o assunto, mas em nenhum momento políticos gostam de abordar os reais problemas, os problemas que devem ser resolvidos a médio e a longo prazo, ou seja, a questão do mercado do petróleo, a questão de você ter autonomia no refinamento dos combustíveis, que nós não temos, então nós temos que importar combustível, embora nós tenhamos autonomia na produção. Então, essas questões, energias alternativas também, então, essas questões acabam sendo varridas para baixo do tapete, né, e deveriam ser pensadas assim como deveriam ter sido pensadas em governos anteriores e não foram. Obrigado.